Agora que tá, fala galera do nosso canal, hoje tô aqui com um convidado muito especial, tá, Gabriel, e aí cachorro, meu nome é Tinho, e meu canal também tá lá no meu celular, e vocês se inscrevam no canal também, é o Fera, o nome do meu canal, ele vai aí também, e com o meu vídeo, meu nome é, meu canal é, Netinho no Futebol, até mais, pera aí, ó, eu queria contar um negócio, que a gente vai ter um show lá em cima, lá na Goiabeia, se vocês quiserem, lá, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.